Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, falar sobre restrições, assunto fantástico, muita gente desconhece, mas nós temos muitas possibilidades. Então quando a gente entra aqui para fazer a lista suspensa, lembra? Validação de dados, a gente sempre utiliza aqui, gente, a lista. Porém, olha quantas opções nós temos, qualquer valor, número, decimal, data, hora, um monte de coisa legal. É sobre isso que nós vamos falar hoje, fica até o fim do vídeo, tenho certeza que você vai gostar bastante. Já desce aqui na descrição ou no nosso site, na aba Downloads, para você baixar essa planilha, fazer junto comigo, praticar, vai fazer toda a diferença. Já te convido a conhecer o nosso site, onde a gente manda todo o nosso conteúdo, planilhas, cursos online e artigos do nosso blog. Sem muita enrolação, bora para a tela, vamos falar sobre restrição de dados, no Excel. A possibilidade de restringir dados no Excel é muito interessante. A mais famosa delas é a lista, né? Quando a gente entra aqui em dados, em validação de dados, a gente tem a lista, a famosa lista suspensa, que não deixa de ser uma restrição. É uma lista suspensa, que a gente tanto fala, é uma restrição, porque você restringe ali, só utiliza aqueles nomes da lista. Não faz sentido? Porém, gente, olha quantas opções legais a gente tem aqui, e é isso que vamos explorar hoje. Todas essas opções estão aqui, escritas aqui para a gente, falando uma por uma, olha só. Todas as opções, as possibilidades de restrição de células no Excel. Então, olha só, gente, a primeira delas aqui, o número inteiro eu vou colocar. Então, eu sempre venho aqui em dados, olha só, guia dados, validação de dados. Perceba que nas últimas versões do Excel, mudou um pouco o botão de validação de dados. Olha só, ele está diferente, bem pequenininho, escondidinho ali. Mas, tranquilo, validação de dados, olha só. E aí, dentro da guia configurações, eu venho aqui, vou escolher lista, vou escolher a opção que eu quiser. Nesse caso aqui, nós começamos pelo número inteiro, gente, olha só. Número inteiro, então eu vou escolher aqui o quê? Número inteiro, olha só. Como o próprio nome diz, eu só posso trabalhar com números inteiros. Quero restringir as células que só trabalham com números inteiros. Olha só que legal. Como eu coloquei uma dica ali, gente, olha só. Eu coloquei meio que um desafio, olha só, de 1 a 10. Eu quero que a célula, ao lado ali, onde está o teste, só permita inserção de dados de 1 a 10 inteiro. Vamos ver se vai dar certo? Então, eu vou fazer o quê? No mínimo 1, vendo aqui? No máximo, vou ampliar um pouquinho, no máximo 10. Olha que interessante, quando você escolher o número inteiro, ele já vai dar o campo do mínimo e do máximo. Eu vou dar o ok e vamos ver se deu certo isso agora. Olha só, se eu digitar aqui 5, ok, ele aceita. Por quê? Está dentro de 1 a 10. E se eu colocar 5.5, ele aceita, gente? Não aceita, por quê? Eu restringi para números inteiros, olha que legal. E se eu colocar 15, gente? Não aceita também, porque eu coloquei de 1 a 10. Muito legal, não é? Vamos para o segundo aqui, é o oposto, né, gente? Decimal, ele só vai aceitar números decimais. Então, vem aqui, validação de dados. Vou escolher aqui agora decimal, gente. Está vendo? A terceira opção aqui, decimal. Olha só, mesma coisa. Ele vai pedir aqui, você tem algumas opções aqui, entre, igual a... Eu vou colocar aqui entre. Então, entre, eu vou colocar a mesma coisa, só 1.1 e vou colocar 9,9, por exemplo. Então, é exatamente isso. Se você colocar algo diferente desse... Inclusive, eu tinha aqui, né, gente? Olha só, era para configurar dessa forma aqui, 0.1 a 0.9. Então, eu fiz bem próximo disso, não tem problema, não. Eu vou fazer o quê, então, aqui, gente? Se eu colocar 5.3, vai aceitar normalmente. Agora, se eu colocar 15.6, vai bloquear, porque eu fiz um limite, eu fiz um range, entendeu? Nesse caso, só com casas decimais. Muito legal. Aqui nessa opção, gente, é a famosa lista suspensa, né? Não tem segredo nenhum, acho que todo mundo conhece. Então, como você vai fazer isso? Pressiona aqui, guia dados, validação de dados e vai escolher lista. Quando você escolhe lista, ele permite aqui no campo fonte que você escolha, olha só, algumas informações que vão fazer parte dessa lista. Eu vou escolher aqui essas letras. Dou ok duas vezes, olha só. Eu tenho uma lista suspensa com todas as letras. Muito legal, né? Essa é a lista mais simples de todas. Eu gosto tanto desse assunto que eu criei uma categoria, um capítulo, essa que se chama Listas Suspensas Avançadas. Então, olha só, que interessante. Eu vou aumentar aqui. Além da lista suspensa simples, nós temos suspensa sem base, é quando você faz uma lista sem criar base nenhuma, isso é muito legal. Lista suspensa condicionada ou encadeada, lista suspensa automática, lista suspensa com função único, lista suspensa com função desloque. Olha só quantos tipos de lista nós podemos fazer. A gente tem bastante coisa nesse sentido. E aí, gente, legal. Fizemos aqui, temos a nossa lista pronta. Essa é a mais utilizada. É muito comum utilizar lista. O que pouca gente sabe é que é uma restrição. Isso, na verdade, não é que não saiba. É meio óbvio. Mas é uma restrição de dados. Legal. Depois, nós temos esse campo aqui, gente, datas. Então, nós podemos também restringir uma célula para datas. Olha que legal. Então, vem aqui, mesma coisa. Guia dados, validação de dados. Eu vou escolher data. E aí, eu posso escolher um range. Então, eu posso escolher lá, por exemplo, 1 do 1 de 1900, que é a data base do Excel. É a primeira data do Excel. E a data final do Excel, que seria 31 do 12, 999. Mas, se eu fizer isso, vai ficar aberto, né, gente? Não fará sentido. Então, eu vou colocar aqui, ó, até, deixa eu ver, 31 do 12, 2015. Então, olha só o range que eu coloquei aqui. 1 do 1 de 1900 até 31 do 12, 2015. Ou seja, qualquer data fora desse range, o Excel não vai aceitar. Vamos ver se dá certo? Então, se eu clicar uma data lá, ó, 12 do 4 de 1982, ela vai aceitar. Por quê? Porque está dentro do range. Agora, se eu colocar a data de hoje, que é 16 do 6, 2020, o que acontece, gente? Vai bloquear. Por quê? Eu restringi até 2015. Muito legal, não é mesmo? Então, a próxima é a hora, gente. Mesma coisa. Você vai lá, dados, validação de dados. E pode fazer um range de horas também. Então, você pode colocar a hora final, inicial e final. E pode mudar aqui também, maior, menor. Então, por exemplo, vamos mudar aqui, vamos colocar maior do que. Então, essa restrição vai ser o seguinte. Maior do que, deixa eu ver, meio dia. Vamos ver se dá certo? Então, tudo que eu colocar, se eu colocar uma hora aqui, 8 da manhã, vai dar problema, porque só permite horas a partir do meio-dia. O comprimento de texto, gente, mesma coisa. Olha que possibilidade legal. Você vai lá, comprimento do texto, você pode escolher várias possibilidades aqui, ó. Igual a, diferente de. Eu vou colocar aqui menor do que. Menor do que. E você vai pôr um número, gente, de caracteres. Então, eu vou colocar aqui 10, tá? Então, eu vou colocar aqui 10, olha só, 10. Então, o que for menor de 10, ele vai aceitar. Então, se for hoje, olha só, ele aceita tranquilamente. Se eu colocar hoje, é dia 6 do 6 de 2020. Olha só, ele bloqueou, porque tem mais caracteres do que eu permiti. Muito legal, não é? Isso também pode ser bem útil, principalmente em formulários. Por último, gente, nós temos essa opção aqui, ó, que é o personalizado. Então, aqui, como o próprio nome diz, você pode criar algumas regras, né? Então, vou criar uma aqui bem simples, utilizando aquela, uma função C, com a lógica mais básica aqui do Excel. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, dados, guia dados, validação de dados. Eu vou escolher personalizado. Tá vendo, gente? Personalizado. Legal. Então, aqui, perceba que você fica com o campo de fórmulas habilitado. Então, você pode criar uma fórmula, uma lógica, para restringir essa célula. Então, por exemplo, vou criar assim, ó. Igual a C. Se esta célula aqui, que é a que eu quero restringir, for igual, deixa eu ver, a carro. Eu quero que seja restrito a carro. A carro, olha só, igual a 1, contrário 0, né? Lembrando que o Excel, ele entende que o 1 é verdadeiro e o 0 falso. Olha que interessante. Ou seja, a restrição vai permitir. Se for diferente de carro, vai bloquear. Vamos ver se é verdade? Então, se eu escolher aqui carro, olha só, escrevi carro. Beleza. E se eu escrever moto, gente? Vai dar problema, porque eu restringi com uma fórmula, com uma lógica criada ali com a função C. Entendeu? Então, aquele campo ali é infinito. Basta você criar uma fórmula ali, utilizar células fora, pode utilizar a função C, PROC e V, dependendo da necessidade do seu projeto e da sua restrição. Então, é isso, gente. A gente é para falar sobre restrição de dados. Espero que você tenha gostado. Seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa nos comentários. Eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.